Música E aí galera, tá no ar mais um Sons da Cidade. Como você já sabe, aqui a gente apresenta pra você trabalhos de artistas e bandas da nossa região. Hoje com a terceira edição da nossa retrospectiva. Os dois programas anteriores você já pode conferir no nosso canal do YouTube. E pra começar, vamos falar de uma das bandas mais conhecidas da região, a Volts. O grupo é formado por Glauber Ribá, na voz e guitarra, Fernando Bozo no baixo e Pablo Maranhão na bateria. As influências vão do rock ao pop, resultando num som de muita personalidade. Então vamos rever o clipe da música Quando Tudo Acaba. Curte aí! Faço juras de amor pra quem vem, vendo os meus sonhos pra quem quiser Dias como os meus E entro no jogo Penso no que é melhor no fim E falo mentiras pra quem quer ouvir E penso no dia em que vou chegar E penso no dia em que vou chegar Tem um outro lugar E faço do jogo O mundo em que só posso enxergar E não tenha que mostrar Que desse sol Vem pouca luz Vem menos cor Pra quem conduz Essa vontade de chorar Passando o tempo Ficam as dores E o que não se quer notar Passando o tempo Ficam as dores E o que não se quer notar Vem adora quando tudo acabar Escrevo cartas de amor pra ninguém Formas estranhas de secundar Sobre o meu lugar E faço do jogo Um mundo em que só posso enxergar E não tenha que mostrar Que desse sol Vem pouca luz Vem menos cor Pra quem conduz Essa vontade de chorar Passando o tempo Ficam as dores E o que não se quer notar Passando o tempo Passando o tempo Ficam as dores E o que não se quer notar Vem adora quando tudo acabar E não precisa Ficam as dores A louca Vem mas Graças a Deus Se inscreva no canal 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 Fique ligado no canal E aí